Oi, Vera. Tudo bem? Faz tempo que não nos falamos. Falar nunca falamos. Tá fugindo da minha pergunta? Tudo bem, eu tô aqui. Não fui a nenhuma ilha perdida do outro lado do mundo. Ainda bem. Achei que tivesse acontecido alguma coisa, já que não respondi as minhas mensagens. Desculpa, eu tava sem ânimo. Tive uns dias difíceis. Problemas de trabalho? Não, em casa. Com a minha família tá tudo péssimo. Por quê? O que foi? É muita coisa pra contar. Eu tenho tempo. Não, não quero te chatear. Minha família é muito complicada. E qual não é? Não sei, mas quanto tempo eu vou aguentar aqui? Eu entendo. Tenha paciência. Logo, logo seu pai vai se acalmar. Como sabe que o problema é com meu pai? Falei seu pai, mas podia ter falado sua mãe. Eu quis dizer a família no geral. Ah, que coincidência. Porque foi com ele mesmo que eu discuti. Quer me contar? Tem a ver com o acidente. Mas, na verdade, eu não tô afim de falar. Tudo bem. Outro dia, se quiser. Tchau. É, a bola tava na cozinha. Não sei como foi parar lá. Tá, tudo bem? Acabei de falar com o Vitor. O que ele disse? Que aquela discussão que ele teve com o pai tem a ver com o acidente. Mas não quis me contar mais nada. Não acredito que, depois de tantos anos, continuam assim. Até onde vão com isso? Não sei. Aparentemente, o rancor dessa família não tem data de vencimento. Comprei tudo pro jantar. Vou fazer um estrogonofe de champignon e um pudim de maçã. Tudo bem? Sim. Sim. Sim, tudo perfeito. Estávamos falando da... Da vida. Desculpa interromper. Sigam com o assunto. Acho que o mundo precisa. O mundo? O que ele quis dizer? Não tenho ideia, mas tá cada dia mais estranho. Marcos. Marcos, você viu a selfie que a Carmin postou com o Yandino pra divulgar a colaboração deles? Vi. Algum problema? Você acha ruim eles colaborarem? Não, não acho ruim, mas é óbvio que ela tá usando ele pra recuperar os seguidores que perdeu. Ih, se bem me lembro, você fazia a mesma coisa com ela. Ah, bem na hora. Eu vou deixá-los a sós. Acho que vocês têm que conversar e eu tenho que ir pro escritório buscar a Lá Vermelha. Falavam de mim, não é? Ah, você acha que é a rainha do universo? E mesmo que você minta pros seus seguidores e que fale mal de...